Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Em seu bairro, com muita alegria e emoção, deixando por onde passou um rastro de alegria e coisas boas. A rivalidade deixo para vocês, que gostam de liberdade. Para os nós, o que importa é ser feliz. Dançem-me, orgulho, meu amor. Banda do Colégio Estadual, Rubem Dario, em julgamento! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal